Pra você que não tem programação marcada pro fim de semana, hoje nós vamos te dar uma super dica que é o show do cantor Natan que está programado pra acontecer nesta sexta-feira e a equipe do Giro TV veio conferir os batidores deste evento que promete agitar a cidade Eu sendo agraciado com esse evento, um pouco surpreso com o tamanho que se tornou esse evento A gente estava trazendo aí o Natanzinho, não sabia como ia ser, principalmente agora, a volta depois da pandemia Depois não, que ainda estamos na pandemia, com essa flexibilidade Aí, cara, a grata surpresa foi a gente anunciou e começou a vender aquela procura Tanto que você vê aqui a estrutura que a gente está montando, tem áreas aqui que a gente está criando agora porque as outras áreas já foram vendidas e, graças a Deus, está acima da expectativa Em relação ainda à pandemia, né? Quais os cuidados necessários que a produção está tendo em relação a esse evento de grande porte? Olha, mesmo com o relaxamento, o que a gente acontece? A gente teve essa preocupação de trazer aqui pro parque de exposição Então, que você vê que aqui é uma área de mais de 50 mil metros quadrados Então, que as pessoas têm espaço pra ficar de boa, pra estacionar, entendeu? A gente é muito grande, não precisa alguém ficar em cima de alguém pela limitação do espaço Espaço nós temos bastante Então, isso foi o motivo da gente trazer aqui pro parque de exposição E olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Alô Itaituba Natanzinho aqui, ó Dia 9 do 7, nosso encontro foi alterado pra esse dia, tá bom? Temos um super show aí com vocês Você é meu convidado especial e não pode ficar de fora Porque a gente vai cantar vários sucessos, tá bom? É o Natanzinho falando de amor Pra amar você Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Sou a meu lequeiro hype